Música Amado e amada de Deus, aqui nos encontramos no nosso programa Cuidados para Acalmar a Alma Hoje, dia 27 de fevereiro, sábado E vamos juntos meditar o que Deus tem a nos ensinar Evangelho de São Mateus Capítulo 5, versículo de 43 a 48 Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos Vós ouvisteis o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo Eu, porém, vos digo Amai os vossos inimigos E rezai por aqueles que vos perseguem Assim, vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus Porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons E faz cair a chuva sobre justos e injustos Porque se amar somente aqueles que vos amam Que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Amado e amada de Deus A palavra de hoje é bem forte Porque a gente percebe O quanto que Jesus Ele exige de nós Uma capacidade de vivermos o amor sem medida Então nós vamos ter aquela santa que vai dizer A medida do amor é amar sem medida É exatamente o evangelho de hoje Então até então se tinha uma medida Amar o próximo E odiar o inimigo Jesus vai falar Não, essa medida é muito pouca Porque essa medida qualquer um consegue fazer Mas eu apresento uma nova medida A medida do cristão A medida daquele que vive mesmo as coisas do alto Qual que é essa medida? Ame os teus inimigos Por que eu devo amar os inimigos? E mais do que isso Reze por aqueles que vos perseguem É muito interessante Porque muitas pessoas Diante dos inimigos Ou diante das pessoas Que tem ali um problema Elas não conseguem amar Elas não conseguem se vincular E muito menos rezar Na verdade elas fazem até A oração do encardido Porque a oração do encardido é Tomara que aconteça uma coisa ruim com ela Tomara que ela apague Todo mal que ela fez É quase que uma rogação de praga E aquela pessoa que até se mostra muito positiva Muito boa Se torna pior até Do que o outro que fez maldade com ela E a gente precisa sempre tomar esse cuidado na nossa vida O mal que o outro faz Não pode me tornar uma pessoa má A partir do momento que você está aí rogando praga Desejando o mal para o outro Você está se tornando uma pessoa má Ah padre, mas o que ele fez foi muito ruim Sim, mas você fica igual Você quer a vingança Olho por olho, dente por dente Jesus está dizendo Ame e reze Reze Eu falo que é uma experiência belíssima A capacidade de rezarmos por aquele que nos fez mal E qual deve ser a nossa oração? Senhor Abra os olhos dessa pessoa Que ela entenda o mal que ela está fazendo Abra Senhor os olhos dessa pessoa Converta seu coração Que dê tempo Dela se arrepender Para que ela possa mudar de vida também É essa oração É a oração onde a gente pensa na vida Do outro Onde a gente não quer que o outro continue perdido Então por isso que eu preciso rezar pelo outro E não condenar Não praguejar E Jesus vai dizer Se for pra amar somente quem te ama É muito fácil Você está vivendo ali uma reciprocidade Agora difícil mesmo É você conseguir amar Aquele que não te oferece nada Ou muitas vezes te oferece de sabor Mas se nós queremos a perfeição Porque no final ele fala o que? Ser de perfeitos Como o vosso Pai Celeste é perfeito Ou seja Se nós estamos nesse caminho De evolução Na busca dessa perfeição Na busca dessa santidade Devemos amar E amar sem medida E aí o Salmo vem muito Em continuação dessa palavra Porque ele diz o que? Feliz quem na lei do Senhor Deus Vai progredindo Você precisa progredir Deus quer mais de você Que nós possamos a cada dia Saber progredir nas coisas de Deus Vivendo o mandamento do amor Vamos rezar juntos? Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Que o Deus Todo-Poderoso Te abençoe Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo Amém Amém